Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu do canal Crochê da Lu, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho começar um vlog de produção com vocês, né? De dois tapetinhos que eu quero deixar na minha pronta entrega, né pessoal? Que eu tava juntando um tanto de pronta entrega, mas fui no sábado lá, né? Receber e levar as encomendas, já vendi, né pessoal? Eu vendi todos aqueles tapetes com a sobrinha, viu pessoal? E também vendi mais alguns parzinhos. Agora eu não tô com quase nada ali, eu acho que só tem dois ou três pares, né? Então eu resolvi tá pegando os barbantes que já tão abertos e fazer, né pessoal? E também peguei essa florzinha aqui, ó, da minha produção de flores e square que eu fiz, tá? Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, se vocês quiserem, tá vendo, tá bom? Então pessoal, eu vou tá usando o Cru, ó. O Cru esse aqui é do mês passado que eu comprei, né? Tem um restinho, então eu vou aproveitar ele, não vou abrir o outro ainda não, né pessoal? E eu quero tá, eu quero tá usando ele. E vou tá usando esse azulzinho claro aqui, ó, que eu usei no jogo de banheiro, né? Só usei nele. Então tem bastante, né pessoal? Então eu vou fazer, porque eu vendo bastante tapetinhos, né pessoal? E aqui tá o João Vito, né pessoal? Todo sujo. Vem pra cá aqui, ó. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, um grande beijo, tchau! Ele gosta de falar, né? Então pessoal, ó, eu vou lá agora passar as carreiras no branco, no branco, no Cru, tá? E volto aqui pra mostrar pra vocês como tá ficando. Então vamos lá. Vem aqui pessoal, olha, pra mostrar. Olha que lindo, pessoal. Esse azul deu um tchan no Cru, né? Olha pessoal. Então pessoal, ó, eu tava dando uma estudada, né? nos pontos, tentando entender, sabe? E eu aprendi a fazer o arremate perfeito. Olha pessoal, eu achei bem isso, bem interessante, sabe? Eu aconselho vocês, tá pessoal? Sempre tá vendo vídeos de explicação, falando do crochê, aprendendo cada vez mais, né pessoal? Porque a gente sabe, tá? Mas é bom sempre a gente procurar aprender, tá bom? Ó, porque o arremate eu deixei até aqui, ó, porque não dá pra ver, ó. Tá vendo? Eu duvido vocês acharem nesse, ó. Esse eu não coloquei o lado. Olha, né pessoal? Fica bem arrematadinho, tá pessoal? É, chama o ponto alto falso, né? Mas olha que lindo que fica. E também apertar mais os pontos, pros pontos ficarem bem fechadinhos, né? Até que o espiral não tem tanto jeito, né? Mas nos outros o meu estão ficando bem fechadinho, eu tô gostando. Olha pessoal, eu fiz, né, três carreirinhas, ó, no Cru, uma no azul, uma no Cru, uma no azul, uma no Cru, nos dois tapetinhos, tá? E tá ficando muito lindo, né pessoal? Agora eu vou vir com o azul, ó, tem essa quantidade aqui, né? Acho que vai sobrar ainda pra eu fazer mais. Então eu vou lá crochetar e volto aqui com vocês pra mostrar como tá ficando, tá bom? E antes pessoal, não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, vocês que não é inscrito e bora lá crochetar. Então voltei pessoal, olha que coisa linda que tá ficando. Nossa, esse azul tá muito lindo, né pessoal? Olha que bonito, né? Tá muito bonito, meu esposo amou, vai querer ele, né? Então pessoal, agora eu vou vir com o bico de acabamento, ó. Eu fui lá fazer as três carreirinhas, ó. Eu ia fazer quatro, mas eu vou fazer um bico grande, né? Então eu vou lá agora, pessoal, terminar as pecinhas e venho mostrar pra vocês finalizados, tá bom? Então bora crochetar. Voltei aqui pessoal, ó, pra mostrar a pecinha finalizada, né? Olha pessoal, eu venho mostrar pra vocês, ó, eu ia lavar. Olha esse barbante azul, manchou toda a minha mão de azul, olha pra vocês verem. Tá vendo? Nossa, nunca aconteceu isso comigo. Deixa aí nos comentários se já aconteceu com vocês. Meu dedos estão azuis. Ai, ai, então pessoal, começar pesando aqui, ó. Primeiro tapetinho, tá? 282 gramas, né pessoal? Vamos ver o próximo. Deixa eu arrumar aqui. Acho que não tá pesando direito. Ai, 282 gramas também, que legal. Vamos ver os dois, né? Peraí que desdobrou aqui, ó. Ai, os dois, 565 gramas, né pessoal? Bem econômico, né pessoal? E ficou lindo, um tamanho muito bom, né? Então agora eu vou tá abrindo aqui pra vocês, tá? E vou tá falando todas as informações. Então vamos lá. Então voltei, né pessoal? Olha que lindos, né? Eu tô encantada, pessoal do céu. Pessoal, não tá mostrando a cor que tá aqui pra mim, ó. Vou apagar a luz aqui pra ver se mostra a cor pra vocês, tá? Ai, eu acho que não também, né? Tá um azul bem clarinho, assim, ó. Tá tão lindo. Tá um azul turquesa bem bonito mesmo, bem forte, bem vivo. Ai, tanto que a minha mão tá toda suja de azul, né? Então, pessoal, olha que lindo que ficou, né? Essas flores dão um charminho, né? Fica tão lindo. Então, pessoal, ó, vou passar a informação pra vocês, ó. Eu fiz, né, três carreiras no cru, ó. Uma no azul, aí uma no cru, uma no azul e uma no cru. Aí eu vim com três no azul normal, né? E vim com a fechada no cru e fiz esse biquinho de acabamento aqui, ó, bem fácil, tá? Ele é com sete pontos altos separados por duas correntinhas pulando dois, tá? E depois é com cinco, né? Faço o vezinho normal com uma correntinha de separação e duas no meio. E depois eu fiz, né, uma em cima do primeiro ponto alto, três dentro do vezinho e um ponto alto no outro. Depois eu vim com picô, né, pessoal? E aqui, ó, no meio eu fiz com cinco correntinhas pra ficar lindo assim, tá bom? Então, pessoal, não medir, vou medir aqui pra vocês, tá? Então, pessoal, ó, esse aqui, ó, ficou com sessenta e nove por quarenta e nove, tá, pessoal? E esse aqui, ó, ficou também com sessenta e nove, mas por quarenta e oito, tá bom? Ficou um centímetro a menos, tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou tá vendendo os dois a trinta reais também, tá? Eles pesaram bem pouco, né? E eu vendi rapidinho também, né? Então, pra mim compensa pegar dinheiro rápido. Então, pessoal, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Eu quero agradecer também todos vocês, né? Eu tava vendo esses dias que eu passei dos quinhentos inscritos, né, pessoal? Eu quero agradecer todos vocês, que Deus abençoe sempre a vida de vocês, tá? Que estão sempre aqui comigo assistindo meus vídeos, tá bom? É, que vocês recebam o meu carinho, tá bom? É, e, então, pessoal, é isso, tá? Se vocês gostou, não esquece de deixar o joinha. Se vocês não é inscrito, convido vocês a se inscrever, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau!